Shio Shio foi uma conselheira e kunoichi aposentada de Sunagakori. Ela também foi uma famosa marionetista e líder da brigada de marionetes e uma ninja médica. Shio foi a responsável por selar o Shukaku dentro de Gaara sob ordens do quarto kazecage, observando que apesar do kazecage ter tido três filhos, apenas Gaara era compatível. Algum tempo depois, Shio e seu irmão retiraram-se dos assuntos de Sunagakori e passaram a pescar juntos. Shio e seu irmão retiraram-se dos assuntos.